Olá, assiste meu vídeo ao meu canal, o que eu estou falando é Caio E hoje a gente vai invadir o prédio mal assombrado que tem aqui na minha rua O que será que tem lá dentro, bolinha? Caio, não tem nada pra gente defender, tu sabe? Mas tu é um homem ou um rato? Sou um homem, mas não tenho medo de nada Pois então, esse é o prédio que a gente grava nossos vídeos Mas dizem que aqui de noite fica mal assombrado Não Caio, eu estou com medo Caio já Pois vai se acostumando que a gente vai entrar e vai explorar lá dentro Sim, e assim, e deixa seu like, se inscreva no canal É, pra apoiar essa série, você que deixar seu like, se inscreveu no canal Pra gente poder entrar aqui, porque se esse vídeo tiver muito like A gente vai entrar na passagem secreta, escura e sombria lá de trás, bolinha Sério? Sério Então vamos entrar, vamos deixar de enrolação Vamos, vamos Eita, acho que está trancado Como é que a gente vai entrar? Tá vendo Caio? Isso aí é uma passagem pra gente não entrar Caio Não, deixa de besteira Você está com medo, olha aqui ó Eu tenho essa parada aqui, você já percebeu Funcionou, tá vendo? Vou deixar aqui né, caso acontecer alguma coisa Olha, já estou assistindo o cheirinho hein Caio, foi melhor E ali a passagem secreta é que a gente vai entrar, se esse vídeo tiver muito like Eu já mostro a gente O ouro é bem escuro né, bolinha É, mas se tiver muito like a gente vai invadir lá Fechar uma coisa Esse vinho é um fantasma bolinha, eu pego ele assim Tapa assim, assim, depois tapa assim e tapa assim O que foi esse bolinho? Caio, fechou sozinho Caio Ai meu Deus, deixa ele entrar, mas é só abrir né menino Poxa, esse menino é meio trouxe O fantasma tá bravo Caio Corre bolinha Corre Corre pra escutar assim Escutei O que é que a gente faz agora bolinha? Corre Caio O fantasma tá bravo, pô Pronto Já Eu disse Caio que a gente não é pra ficar aqui Caio Tá muito temoso Caio Eu tô muito tremendo com ele E se a gente arrumar um portão? Derrubar um portão pra sair Não Caio, não Vai ficar fazendo muita zoada E se a gente pular um muro? Ei menino, tá doido é? Eu não Por que não é? A gente tem que descobrir quem é que tá fazendo isso Vamos subir mais pra explorar e ver quem quer Ah Caio, não faz subir mais não Caio Mas a bolinha tá com medo A gente tem que sair daqui logo Porque senão eu não vou jantar, eu vou com fome Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Bolinha chegamos na parte sombria Olha aqui, bolinha Você vendo aquilo ali? Aquela caixa ali? O que? Aquela caixa ali Será que é um tesouro bolinha? A gente tá achando um tesouro, Polinha. Calma, calma, pra ver se... Não, tô achando que vai ter algum fantasma aqui pra atacar gente. Eu acho que é, né, cara? Não, vamos voltar. Vai primeiro, você. E lá se vai ser em chocolate. Vamos lá, pega a caixa, vamos. Bora. Aqui é tudo rachado. Muito ano, cara. Tem que ver, tem que ver, tem que ver. Só tem jeito aí. Tem que ver. Fica longe, fica longe, fica longe. Fica, não tem nada. Tudo não é susto ou não, tá? É pesado. Fica. Ajuda aqui, né, Polinha? Fica longe. Aqui é a câmera. Meu Deus. Eita. Tô tanto forte. Tanto medo. Eita. Ai, sabe? Vamos, Polinha. A gente tem que descobrir quem fez isso. Cai, cai, cai. Ai, meu Deus. Tá vendo, gente? Depois sou eu que sou fracota e medroso. Aqui, ó. Eu levanto muito mais rápido que você, ó. Vem, Polinha. Vamos. Vamos ajudar no outro. Assim, ó. Ó. Se eu pego essa caixa, eu vou fazer assim. Assim, assim, assim. Pô, então vamos, vamos. Vamos. Bom, chegou a hora de a gente ficar pequena essa caixa. Eu tô comendo, hein? Será que tem chocolate? Será que tem a chave do portão, Polinha? Será que tem... Tem brinquedo? Será que tem fantasma aqui dentro? Vamos colocar a caixa lá de novo? Não, não. Vamos lá. Tá bom, hein? Tô com a chama. Vai. Um, dois, três. Se afasta, eu vou lembrar. Se acontecer alguma coisa, se afasta. Não, eu tô me assustando. Tá pegando minhas mãos. Trolei! Vamos lá, vamos lá. Papel. Papel? Papel, vem. Papel, parece que tá escondado. Papel. 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 Meu Deus. Lixo. Meu Deus. Essa aventura todinha pra nada, Bolinha. Não é? Não, não, Bolinha. Bolinha. O que que é isso? Vamos lá, isso. O celular, Bolinha. Dá pra ligar e pedir ajuda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu já... Não, gente. Vamos lá. Ah, não, tá sem sinal, Bolinha. E agora? Vamos ver que tem mais celular? Tem não, tem não. Eu acho que tem, Caio. Só no jogo, porque eu botei um joguinho aqui pra gente jogar e quando tiver interviado, né? Vamos ver, Caio. Bolinha, sabe uma coisa que é mais assustadora que o Fantasma? É. Barata, Bolinha. Ali, ó. Eu tenho mais beijo de uma. Ah! Mentira, vem, vem. Vamos acabar. Bolinha, uma chave. Vamos ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bolinha, deixa eu ver, deixa eu ver. Será que é Bolinha? Vamos ver. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Bolinha. É, 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 é. Está aberto. O portão está aberto. Olha isso. Oxi. Essa aventura todinha pra nada, o portão já estava aberto, Bolinha. Mentira, né? Quem que fez isso? Não, com certeza, o Fantasma quer se transformar dentro. Segura aqui, Caio. Eu quero... Se tiver alguém, se fez isso, eu quero fazer... Deixa de ser burro, deixa de ser burro. Toma essa câmera aqui. Mas vamos ver se essa chave aqui é do portão mesmo. Bora. Mas já está aberto. Vamos ver, parece que a gente fica preso aqui de novo, né, gente? Se a gente fica preso aqui de novo, a gente usa a chave, não é, gente? Então vamos fechar o povo. Então foi isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente poder voltar na passagem escura e sombria daqui do prédio. E me segue no Instagram, o link está aqui na descrição, beleza? Lá tem várias fotos legais e spoiler de vídeo novo. Esse vídeo foi todo planejado pra vocês. Espero que tenham gostado. Gostou, Bolinha? Gostei muito, 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 muito. Já deixou o like no vídeo, não foi? Deixei o like. Bom, galera, você está no meu canal, Bolinha, se despede. Oi? Se despede. E tchau aí, tchau, velho. Tchau, galera. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Vem pro mundo de fantasia Onde as flores estão regadas de alegria Chega mais, chega mais Vem sentir o gosto da felice Vamos inundar de cores toda essa cidade Transformar o mundo em positividade